Música Você vai conhecer um pouquinho mais a partir de agora a Companhia de Entrepostos e Armazém Gerais de São Paulo. Essa é a GESP aqui de Bauru. E olha, você encontra aqui uma grande parte de hortifruti e grangeiros, também flores. E no passeio de hoje eu vou mostrar para vocês tudo isso e também conversar com o pessoal que eu encontrei aqui. Você confere tudo isso a partir de agora, aqui na Rede TV Shopping. Música Dá licença, posso encomendar a senhora um minutinho? Pois não. Tudo certo? Qual o nome da senhora? Maria José. Maria José, você vem sempre aqui na Céa GESP? Ah, eu venho, hein? Quando eu preciso, estou sempre por aqui. E o que você acha em geral aqui da Céa GESP, do passeio? Ah, eu acho muito bom, porque aqui a variedade é muito grande, né? Você encontra tudo o que você precisa, você encontra. Música José, você cuida aqui da parte das frutas, é isso? É, das frutas, é. E qual é a variedade? Tem bastante variedade? Ah, tem muita variedade, né? Tem muita. Aqui a gente tem melão, tem o melão, tem o mamão papai, a mamão formosa, maçã do sul, tem as frutas importadas, que é a pira, a meixa, a hectarina. E as frutas aqui em geral vêm de onde? Olha, vêm do sul, eu trago do sul, trazemos de São Paulo a parte dos importados, né? Vem, no caso do melão, vem do Rio Grande do Norte, o mamão vem da Bahia, vem de todo canto, vem um pouco, você está entendendo? E o mamão é fresquinho também? Nada, fresquinho. Mesmo vindo da Bahia? Ah, sim, mesmo vindo da Bahia, não tem problema. Então você em casa, vai o mamão aí, ó, está fresquinho, delícia. E depois de bater perna, fazer suas compras, você encontra aqui também um lugar para descansar, fazer um lanchinho, beber uma água, descansar um pouquinho, para depois continuar o passeio. Os produtos de cada dia que não servem mais para comercialização, mas que ainda estão próprios para o consumo e que iriam acabar no lixo, são doados a até 43 entidades que fazem a refeição para pessoas necessitadas todos os dias. Antônio Carlos Sanches é o gerente operacional aqui da CEA GESP. Antônio Carlos, e a CEA GESP, ela atende tanto o consumidor atacadista quanto o varejista? Isso. No mercado do hortifruti grangeiro, a CEA GESP, ela atende quanto o atacadista, né, como o consumidor, que o consumidor pode se juntar, né, parentes, vizinhos, formar um grupo de compra. Então gera uma economia juntar um grupo de parentes, vizinhos e vir fazer essas compras na parte de hortifruti? Sim, porque eles vão ter um lucro, um lucro que os mercados quitando, o perante tem, aí gera aí de 30, 20 a 30%. E é um produto fresquinho? É fresquinho, porque chega, né, do produtor, né, para ser comercializado. Vale a pena você vir conhecer aqui a CEA GESP, que fica na Avenida Nações Unidas, 5098, no bairro Geisel. O telefone para mais informações é o 3203-2000, 3203-2000. O horário de funcionamento aqui da CEA GESP, na parte de hortifruti atacado, é de segunda a sábado, das 4h ao meio-dia. E a feira de flores, seja atacado ou varejo, funciona de segunda a sábado, das 7h às 17h. Então, seja para passear, para conhecer ou para fazer economia, uma excelente opção aqui de Bauru é a CEA GESP. Vem pra cá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma